Honrar o pai Como que a gente pode fazer isso se nós temos, às vezes, mágoa ou, às vezes, até um grande desconhecimento? Quem que é esse homem? Quem que é esse pai? O pai é uma pessoa muito ausente, às vezes, do nosso pensamento e do nosso sentimento. O homem, geralmente, ele tem os sentimentos mais recolhidos. Ele se esconde mais. Então, é difícil a gente entender também quem que é o nosso pai. A criança, quando o pai chega do trabalho, ela corre para abraçar esse pai. Ela tem uma expectativa, um amor, assim, incondicional. Ela quer muito estar com esse pai e é uma alegria vê-lo. E isso é dia após dia. Não importa para ela que ele esteja distante. O que importa é ver essa volta do pai. Só que, conforme a criança vai crescendo, ela vai começando a criar um senso crítico. Ela começa a ouvir a opinião da mãe. Ela começa a ouvir a opinião do pai. Ela percebe como é que estão as relações entre um e outro. Se tem irmãos também, ela começa a perceber. Talvez papai goste mais do meu irmão. Talvez mamãe goste mais do meu irmão. Então, começa a haver uma separação, um senso crítico, que se desenvolve nos sete anos, mais ou menos, se fecha um ciclo. E a criança começa a entender que ela está separada desses pais, por volta dessa idade. Na adolescência, o ego dessa criança, que já está indo para a juventude, se cristaliza. E, naturalmente, vai existir um confronto de ideias. Aí, aquilo que a criança aceitava incondicionalmente do pai, começa, geralmente, a ser o contrário. Então, ela começa a perceber que ela tem uma opinião própria, que ela gosta de outras coisas, que ela não aceita tudo aquilo que foi colocado pelos pais. E aí, tem mais um ponto. Pode ser que houveram muitos traumas. Brigas, discussões, alcoolismo, separação, divórcio, violências, sejam violências físicas ou violências emocionais, que também é muito comum. E tudo isso vai marcando a psique da criança. E, quando essa criança se torna um jovem, e também adulto, existe diversos, vamos dizer assim, a imagem desse pai está infectada. Já não é uma imagem pura. Aquela criança que amava incondicionalmente o pai, possui uma camada de dor, de sofrimento, em volta desse amor. Então, o jovem já não consegue mais enxergar o amor pelo pai. O que acontece quando vem essa pessoa fazer terapia, seja jovem, às vezes uma pessoa madura, e às vezes uma pessoa com até bastante idade? A terapia vai fazer ela começar a olhar primeiramente para essa camada. Quais foram essas dores? O que pegou? O que está escondendo esse amor original? E, às vezes, é bem vagaroso, é bem demorado. Existem pessoas que nem conheceram os pais, o pai. Existem pessoas que foram severamente machucadas pelo pai. De qualquer forma, eu sempre falo para o cliente. Antes dos machucados, havia um amor. É aí que a gente quer chegar. Pode demorar o tempo que for, mas em algum momento a pessoa vai conseguir chegar nesse amor original, nesse amor essencial da criança. A constelação vai ajudar nesse processo, porque a constelação não vai pelo entendimento. Não é uma terapia onde você vai entender. É uma terapia onde você vai vivenciar essas dores. A constelação sistêmica faz com que você mergulhe nesses sentimentos, mergulhe nessas emoções, perceba o papel do pai, perceba quem era o pai do pai, a mãe do pai. Então, por que o pai é do jeito como ele é? Porque ele teve também pais que criaram de determinadas formas, influenciando esse pai. Se ele não soube criar, educar adequadamente, sob o seu ponto de vista, é porque também ele recebeu uma educação dos seus avós, talvez deficiente. E esses avós tiveram também os pais deles, seus bisavós, que também possuíram seus problemas, dificuldades. A gente mora num país onde muita gente veio de imigração. Nossos antepassados vieram de outros países ou de outros estados. Nós temos membros da nossa família antiga que eram escravos, outros que eram índios. Então, existe muita miscigenação, nem sempre essa mistura de raças foi uma situação confortável. Às vezes veio de violência. Tudo isso acaba gerando dificuldades no relacionamento familiar e acaba estourando na nossa vida. Então, quando a gente olha para o nosso pai e percebe que ele não consegue dar o amor que a gente tanto quer, é porque também ele vem de um sistema onde não recebeu esse amor. Para honrar esse pai, a gente precisa, então, fazer esse resgate. Não só um resgate da nossa história de infância, das nossas dores emocionais, que isso é essencial, sem isso você não vai conseguir, de coração, voltar a ver o amor pelo seu pai, mas também resgatar um pouquinho a história, os antepassados, de onde veio esse pai, de onde veio você, porque você também veio dessa história. Isso a constelação faz muito bem. Eu tenho visto, assim, reconexões profundas de clientes que tiveram histórias bem difíceis, realmente machucados, muito fortes, e que, aos poucos, conseguiram olhar para o pai com amor, com respeito, e conseguiram receber essa força do pai. Por que eu quis falar do pai? O pai, ele é aquela força para a vida. Ele faz a gente andar, ele faz a gente ter coragem para se aventurar, ter vontade de conquistar o mundo. A energia masculina, ela leva a gente para esse lugar. Então, o pai é muito importante para quem está buscando um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento na profissão. A mãe também é, mas a energia do pai é essa energia que vai para fora. Esse é o canal Constelação Essencial. Se você gostou, deixe um like, assine o nosso canal e até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho